Olá a todos, sou o professor Bruno Moura. Estamos aqui, que é o primitivo cemitério de Nossa Senhora da Piedade do Iomirim, que fica no atual bairro de Vongaba, no sexto distrito de Magé. Esse é um cemitério que tem uma importância histórica muito grande, porque poucos sabem, mas Ana Maria Quitéria, a avó de Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, foi enterrada nesse cemitério primitivo. Também aqui foram enterradas as crianças germânicas, que morreram durante o período da imigração alemã para a formação da imperial colônia de Petrópolis.